Tá pronto? Tá pronto? Vai! Fala, campada de gente fina! Pra quem não me conhece, eu sou o Tiago Scholl, se inscreva no meu canal. Pessoal, hoje eu tô com a campada de gente fina aqui. Olha só esses camarada aqui, pessoal. Eu tô com o Gabriel aqui. Gabriel, gente fina, já conheço o Gabriel já tem um tempão aqui. Gabriel vai mostrar pra nós aqui o grupo que ele criou. Ele criou um grupo aqui nos Estados Unidos, aqui na região de Boston. Os camaradas, gente, os camaradas, só tem carreta. Só tem carreta, pessoal. Gabriel. Fala, Tiagão. Fala comigo aí, como que começou esse grupo, cara? Cara, esse grupo na verdade começou com alguns dos meus amigos mais próximos. Marques, Vitor, André, Fabiano. Algumas pessoas que a gente, né, nossos amigos aí. E a gente se reunia sempre, todo mundo com o mesmo interesse, que era em questão de carro e tal. E dali partiu a ideia de formar um grupo mais organizado. Pessoal, e a galera é toda gente boa, pessoal. Nós vamos tomar um café. Tá frio. Pessoal, a galera tá toda aqui. Olha só, pessoal. Todo mundo aqui. As máquinas estão tudo ali, pessoal. Esse povo, pessoal. Esse povo eu tô falando com vocês, pessoal. Esse povo só tem carreta, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar que o Tiago Descão mostra tudo. Pessoal, eu vou colocar o Instagram aqui dessa galera. O Instagram tá aqui na tela. Segue lá. Dá uma olhada que eles rolam vídeo direto desses carrinhos aqui. Gabriel, que carro que você tem? Eu tenho uma BMW M5 2013. F10, que é essa branca aí, como vocês podem ver. Gabriel, e esse carro seu, cara? Sei que não tem como você andar devagar num carro desse, né? Sim, é difícil. Porque o carro, ele meio que te instiga a querer correr um pouco mais. Tem quantos cavalos de potência nesse carro? Esse carro, ele tem 560 cavalos, que são os 560 originais de fábrica. E eu fiz uma simples modificação, onde eu ganhei 15 cavalos. Então, ele tá agora com 575. 575 cavalos de potência? E já que não tem como andar devagar num carro desse, a polícia enche muito o saco? Cara, aqui nos Estados Unidos, as leis são muito rígidas. Principalmente com questão da maneira como você dirige. Então, a polícia, ela tenta entender o nosso lado. Porque tem muitos policiais também que gostam de carro. Mas, na grande maioria, nós nos vamos muito bem com a polícia aqui. Porque a gente procura ser também um grupo organizado, respeitando as leis. E quando você chegou aqui nos Estados Unidos, você já chegou comprando um carrão desse, Gabriel? Não, não de forma alguma. Meu primeiro carro aqui foi um Nissan Sentra. Quanto custou esse carro? 500 dólares. 500 dólares. E na época eu trabalhava em um trabalho onde eu fazia em média de 250 dólares por semana. Isso há 20 anos atrás. E foi o meu primeiro carrinho, que era um Nissan Sentra de 500 dólares. Mostra esse carrinho dentro pra nós aí, Gabriel. Mostra sim. Bom, é... Esse carro, ele é... É um V8. Twin Turbo, né? Ele veio com todos os opcionais de fábrica. Temos as portas que fecham de uma maneira semi-automática. As informações no painel do carro, no para-brisa do carro. É um carro que mistura um pouco da parte de luxo pra parte de esportividade. É um carro bacana, hein, Gabriel? Sim, sim. Nossa. Pessoal, vou perguntar pro Gabriel aqui, que eu tô vendo aqui, pessoal. É muito carro, entendeu? Então parece que esse grupo aqui, parece que tem umas 200 pessoas aí, ou mais, ou não sei. Gabriel, quando começou esse grupo, tinha quantas pessoas? Olha, na verdade, esse grupo, quando ele começou, era simplesmente 4 a 6 pessoas que eram nossos amigos mais próximos. E como a gente gostava muito de carro, começamos a nos reunir, e a gente pensou, bom, por que não fazer uma coisa mais organizada? E aí alguém conhece alguém que também tem o mesmo interesse, que gosta, e aí nós fomos nos unindo, e estamos aí, crescendo tipo uma forma. Aí vocês se comunicam por aquela página no Instagram? Pessoal, segue a página no Instagram, tá na telinha aí. Vocês se comunicam por aquela página? Sim, sim, a gente se comunica através de páginas de rede social, Instagram, às vezes a gente manda mensagem em um grupo no WhatsApp, e sempre buscando convidar também outras pessoas que tenham esse interesse, para que o grupo realmente possa crescer de uma forma bacana, a gente troca muita ideia a respeito de carros, ou ajudando o outro, e é isso aí. Cara, e eu vejo aqui, Gabriel, que parece que tem gente aqui, de tudo quanto é tipo, brasileiro, e tal. Aqui tem o quê? Várias profissões, é nego, tudo trabalhador igual o nosso, tudo ralador? Sim, sim. O interessante é que você vai ver que aqui tem pessoas com trabalhos que, na área de construção, na área de carros mesmo, às vezes eu trabalhando, fazendo entrega, mas aqui a gente sempre tem essa possibilidade de conseguir trabalhar nesses trabalhos e adquirir carros assim como nós temos. Porque o pessoal pensa, eu fiz essa pergunta para ele, que às vezes vocês pensam que só tem gente aqui que é médico, é advogado, mas não, tem aqui, tem barbeiro, tem pedreiro. Tem, tem, um dos nossos, um dos meus grandes amigos aí, o Max, que também foi o que começou junto comigo que teve essa ideia, ele é barbeiro, temos pessoas que trabalham na área da, como eu havia dito, de construção, tem de tudo um pouco. Temos também os advogados, tem pessoas pessoas que trabalham com parte de engenharia, mas são todas pessoas com o mesmo interesse, então ficou fácil de se unir. Nossa, pessoal, vou mostrar mais um pouquinho dessas carretas para vocês, com o Gabriel, beleza? Vamos lá. Vamos lá. Cambada de gente fina, olha só esse carro. Olha só que carro lindo. mil oitocentos e sessenta e seis milhas, pessoal, o carro está novo. Pessoal, e o dono desse carro aqui é o Nelson, ele tem uma história magnífica aqui nos Estados Unidos, provando que nada na vida é impossível. Com certeza, vou perguntar para o Nelson aqui, e, Nelson, qual foi o seu primeiro carro aqui nos Estados Unidos? Rapaz, um chevetinho. Um chevete? Um chevetinho, um dos 30 anos de idade naquela época. Custou quanto naquela época? Custou 300 dólares. 300 dólares? Aí hoje aí, viu, trabalhou, trabalhou, e graças a Deus, mostrando aí que nada é impossível. Pessoal, o Nelson aqui, ele, a galera, quando sempre vem aqui, reúne no restaurante dele, esse restaurante dele aqui, com certeza, é um dos melhores restaurantes aqui na região de Boston, é o Alma Gaúcha, restaurante bacana. Se vocês vierem aqui nessa região de Boston, vem aqui no restaurante do Nelson. Nelson, quantos cavalos de potência tem nessa Lamborghini? 640 cavalos, quase 700 cavalos. Quase 700 cavalos? É? Você comprou, tem quanto tempo? Tem há uns anos já. Já tem uns anos? Tem uns anos já, não é nova não, tem uns quase cento a comprada. E só tem 1.866 cilindrados? Esse ano de vez em quanto, né cara? É? De vez em quanto, só. No inverno você deixa ela hoje? Eu tenho garagem, né cara? Não é minha casa, né? Aí você nem usa no inverno muito? Às vezes eu uso, se não tiver sal na rua, se não tiver chovendo, porque às vezes eu uso mais por causa do sal, mas não tem problema do frio não, a gente usa. Uma pergunta que eu fiz para todo mundo aí, um carro desse aqui, com certeza não tem como andar devagar, né cara? É difícil andar devagar num carro desse. A polícia enche muito o saco? Não, eu tenho que, na verdade, você tem que as regras são sem bichos, né cara? Tem hora que você pode ir, pior que não, né mano? Então assim, tem um lugar certo, você pode correr, né mano? Mas eu ando meio no limite, nunca fui parar até hoje. Não? Não. Mas também quando eles pararam aí também, é só para parar para tirar foto, né? É, às vezes sim, entendeu? Mas assim, o pessoal já vem, anda comigo, o pessoal anda comigo, né? Então assim, quando a gente está comigo, a gente corre mais um pouquinho, né? Aí, você é de onde lá do Brasil, né? Sou de Cuiate Velho, município de Conselheiro Pena. Interior do interior. Interior do interior aí, pessoal. Interior do interior. Camarada, com certeza, é o quê? É tipo um distrito de Conselheiro Pena? Município. É um município de Conselheiro Pena. Eu já passei naquela região lá, entendeu? Camarada sai do Brasil, vem para cá, trabalha e adquire o sucesso. Nada é impossível, pessoal. Eu falo para todo mundo. Nelson, muito obrigado, cara. Prazer, tá? Obrigadão mesmo. Cambada de gente fina. Agora, a hora do abraço. Eu quero mandar um abraço hoje para duas pessoas maravilhosas. O abraço vai para o Francisco Brandão, lá em Riachão, no Maranhão. Um abraço para o meu amigo Arzlan Guilherme. Ele está lá no Ribeirão Preto, São Paulo, pessoal. E vamos mandar um abraço aí para qual cidade, Gabriel? Lá de Imperatriz, no Maranhão. Onde nós temos lá também o parque aquático. Vamos lá visitar a Imperatriz. Um dia a gente vai estar lá em Imperatriz com uma dessas carretas. Vamos pegar o carro do Gabriel emprestado. Com certeza. Vamos lá. Com certeza. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Fica com Deus. Cambada de gente fina. Eu estou aqui com o Israel. Israel, gente boa. O Israel tem um com uma carreta aqui. Qual carro você tem, Israel? O Stang GT 2019. Tem algumas mexidinhas nele. Quantos cavalos de potência tem nesse carro? Quando eu comprei, eram uns 400. Quando eu comprei. E agora? Agora já deve ter subido um pouquinho já. Depois da modificação. É mesmo? Escapamento que a gente trocou, pneu. Tem bastante coisinha mexida nele. Vamos dar uma olhada nesse carro, pessoal. Vamos dar uma olhada nessa carreira. Então, Israel, esse é um Mustang. Você falou que quando você comprou, ele tinha uns 400 cavalos, né? 400 cavalos. Você acha que hoje, então, tem o quê? Verão, uns 600 aí? Próximo. Próximo? Próximo. É? É. Mas está vindo mais. Está vindo mais de situação aí. Vai por uns 600 e pouco aí. Cara, eu fico. Quando você ligou o carro, como que é essa parada? O carro levantou? Baixou? Expensão a ar. Air list. Tudo eu mexo no telefone aqui, ó. Isso aqui é a altura que eu ando. Ando com ele baixo. Posso baixar mais um pouquinho. Tudo no telefone aqui. Essa aqui seria a altura original dele. Essa altura é a altura original dele. Essa aí é a altura original. Qual o máximo que você pode colocar ele para baixo aí? Para baixo? Para baixo. Cara, que coisa sensacional, hein? Tem que encostar o chassi dele todo. Você quer abaixar ele mais um pouquinho? Tem que encostar tudo. E vem cá, você andando com ele. Essa suspensão a ar tem? Funciona? Ou só com ele parado? Funciona? Eu estou andando na roça, geralmente, às vezes. Eu vejo um buraco, eu já clico já. Está conectando no Bluetooth aqui. É tudo via Bluetooth. Aí eu passo um buraco, por exemplo. Eu vejo um buraco, uma entradinha mais alta, eu aperto ele e sobe na hora. Então, se você estiver andando na pista normal, você vê um buraco ou então um quebra-bola. Aí você tem como levantar ele? Eu levanto ele. Quando estou rápido, eu geralmente ando com ele baixo, porque ele fica mais macio. É? Mas, por exemplo, vou entrar na entradinha que está mais alta, eu clico nesse aqui, aí ele vai para a altura original já. Aí eu evito ficar raspando ele. Cara, com a carreta dessa aqui nos Estados Unidos, não tem como andar devagar não, tem cara? Tem não. E aí, como que fica com os homens? A hora que vê, baixa a velocidade, mas se parar... É difícil, né? Mas é difícil demais conseguir controlar o pé, tá? E a mulher também? A mulher também fica com ciúme? Chega, chega. É. Ele está travado ainda, ele vai até 140 e poucas milhas. Esse é o carro dos seus sonhos ou você ainda planeja dar um update? Não, sonhos é a Lamborghini. Lamborghini? E entre o Mustang e a Lamborghini, tem algum? Não, eu quero pular já para o Lamborghini. Direto para a Lamborghini? Porque esse aqui está no jeito que eu quero, por enquanto, né? Enquanto você chegou aqui, você comprou que carro, Gabriel? É, Israel. Quando eu cheguei aqui a primeira vez, eu acho que eu fiquei uns seis meses sem carro. Vendi os carros que tinha no Brasil, vim para cá, fiquei seis meses sem carro. Depois eu comprei uma Escape 2004 na época, quase 200 mil milhas. É, com 200 mil milhas. Lembro até que eu fui trocar a suspensão dela e quando eu cheguei para trocar a suspensão, o cara falou que não dava para trocar porque a base tinha enferrujado e a suspensão entrou para dentro da carcaça do carro. Já custou quanto esse carro na época? Uns mil dólares? Acho que foi uns dois mil e quinhentos dólares, mais ou menos. É, mas você também se ferrou com o carro, né? É, já deu umas raivazinhas, né? Mas é o começo, né? Mostra, tem como mostrar dentro do carro aí, abrir a porta para a gente ver lá dentro. Olha só, pessoal. Olha só que carro. É manual. Ah, manual. Tem que ser manual, né? Aí, pessoal. Olha que beleza de carro. Carro lindão, galera. Carro lindão. Conversível. Tem que ter a suspensão a ar dele. Olha o tanque. Ah, esse é o tanque, cara. Eu escondi para mim poder usar o porta-malas, então eu botei tudo aqui embaixo. Olha que bacana. Dois compressor para este rápido. É muito caro para fazer isso? Só ele ficou em 5 mil. 5 mil? É, só a suspensão a ar. É. Mas também é um luxo, né, cara? É gostoso. E é mais confortável. É. Mais do que o original. Pessoal, Israel vai ter que entrar, que o bicho falou que está morrendo de fome. Queria agradecer a você, cara. Valeu. Muito obrigado. Valeu. Cambada de gente fina. Eu peguei mais um camarada de gente fina aqui. Carreta do cara, pessoal. É um baita de um carro. Esse daqui é o Daniel. Daniel. Olá, rapaziada. De onde que você é, Daniel? Eu sou de São Paulo. Eu sou praticamente vivido em Joinville. Aí, um abraço para a galera de Joinville, Santa Catarina. Qual que é o seu carro, Daniel? Meu é um Shelby GT350 2018. Tem quantos cavalos de potência nesse carro? 520 original. 520? Mas você modificou ele? Não, não. É original. É original? Ah. Pessoal, vamos mostrar esse carro aqui para o Daniel. Mas antes eu quero fazer uma pergunta para ele. Daniel, um carro desse aí não tem como andar devagar não, né? Não. Eu já perguntei para todo mundo aí, né? Está com duas mil milhas e tem que trocar o pneu já. Duas mil milhas e já tem que trocar o pneu? Vou mostrar o carro para vocês, pessoal. Vem comigo que o Daniel aqui, gente boa, vai mostrar o carro para nós. Olha só o carro do Daniel, pessoal. Tem aqui o selo do Punishment dos Estados Unidos. Daniel, esse carro é 2018. Você comprou ele e você falou que só tem duas mil milhas. Você comprou ele zero quilômetros na época? Não, não comprei zero. Era o único dono e quando eu comprei ele, ele tinha 800 milhas. 800 milhas? Isso faz dois meses atrás. Dois meses atrás? O dono deve estar muito bravo comigo porque eu estou rodando mais que ele rodou em três anos. E você estava falando para mim que no inverno, não tem como dirigir um carro desse no inverno, né? Porque ele puxa muito para trás, né? É, ele tem muita força e como a gente vive em um lugar muito frio, o asfalto é frio, em terceira marcha ele sai distracionado. Quando você chegou aqui nos Estados Unidos, há quanto tempo atrás, Daniel? Eu cheguei há cinco anos atrás. Você tinha que carro? Qual foi o seu primeiro carro aqui? Eu tinha um Lincoln Aviator 2001 e estourou o motor na highway. Nossa, cara, você tinha aquela, o Lincoln Aviator 2001 e aquela SUV grandona? Sim, eu paguei cinco mil dólares nela e realmente estourou o motor no meio da highway. Sério? E parou no meio da highway. E o que você fez? Trocou o motor ou jogou no lixo o carro? Não, foi para o lixo. Foi para o lixo? E pessoal, Daniel, abre esse carro aí para a gente ver dentro, que eu garanto que, olha só, pessoal, tem um detalhe aqui, o 03, já veio com esse número? Não, esse é a data de nascimento. Ah, esse é a sua data de nascimento? Você nasceu quando? Dia 3 de 12 de 84. Olha só, um ano mais velho, um ano mais novo que eu. E é manual ou automático? É manual, esse é o 350 manual. Não tem como que tem um carro desse aí automático não, né? Olha só, pessoal, olha só que lindo. Nossa, e o cheiro está gostoso, hein? Olha só que carreta. Essa é uma edição especial que tem os bancos concha, né? Banco recaro. Ah, é mesmo, aqui, ó. Gostosinho esse carro, hein? Deve dar... Às vezes eu garanto que é gostoso dirigir esse carro, mas às vezes você tem até dó de dirigir ele, não tem? Não, esse carro ele fica dentro do storage, ele não sai, não fica na neve. E só sai mesmo em tempo como hoje, assim, que não tem nem possibilidade de neve ou chuva. É? Você estava falando que já tem que trocar o pneu, cara? Tem, cara, porque ele já está para mais de meia-vida para baixo. Mas o carro que tem só duas mil milhas, você fica fazendo o que com o carro, então? Só brincando com ele. Ah, e mostra aí depois um pouquinho do brinquedinho aí. O vídeo aí, você já deve ter visto o vídeo, né, pessoal? Vou dar um 360 nessa carreta aqui para vocês verem. É o Shelby 350. Olha as rodinhas aqui. Cara, muito bonito esse carro. Isso é um... Coloque aí no comentário, pessoal, qual o valor de um carro desse aí no Brasil. Olha só que beleza. Pessoal, queria agradecer o Daniel. Eles estão aqui no restaurante, essa turma vai comer e o camarada aqui está com fome, pessoal. É magrinho, mas está com fome. Daniel, obrigadão, cara. Eu que agradeço, Thiago. Um prazer é nosso, cara. E vamos ter mais vídeos aí, com certeza, com esse Thiago aí. Valeu, um abraço, pessoal. Fica com Deus. Campada, gente, fina. Eu estou aqui com o meu amigo Daniel. O Daniel tem uma carretinha. Daniel, qual carro que você tem? Ah, 488 Ferrari. Nossa, cara, é lindo esse carro. Quantos cavalos de potência nesse carro, senhor? Tem 800 cavalos. 800 cavalos? Você comprou tem muito tempo? Não, zero, 200 tinha. Sério? Uhum. Tem como você mostrar um pouquinho ela dentro para nós aí? Tem, tem. Pode chegar aqui. Vamos dar uma olhada aí, pessoal. Pessoal, olha só essa Ferrari. Dá uma olhadinha por dentro. Quantas mil milhas, Daniel? Tem 30 mil. 30 milhas. 30? Não, 120 milhas. 120 milhas? É zero. Olha só, pessoal. Zero. Como que funciona esse câmbio aqui, Daniel? Esse câmbio aqui, como que funciona? O câmbio é tudo na mão. É tudo na mão? É tudo manual. Olha que coisa linda, hein? Quando você chegou aqui nos Estados Unidos, qual foi o seu primeiro carro? Foi um Mazda. Um Mazda? Foi. E hoje você dirigindo um bichão desse aí? Esse é o Maserati. Tem a Maserati também? Tem também. É. linda, pessoal. Olha só. Olha só. Depois você corta o vídeo, Niki. Ô, Daniel, me fala um negócio, cara. Eu sei que... Eu sei que aqui nos Estados Unidos, a polícia enche muito o saco, né? Porque um carro desse aqui não tem como você andar devagar, né? Não, não tem, não. E aí? O que você faz? Quando passa perto dos homens, você dá um... Eles querem tirar foto. Eles querem tirar foto. Fala de novo aqui, ó. Pessoal, perguntei para o Daniel aqui, que é muito difícil ele andar. Não tem como andar devagar num carro desse. Não, não tem, não. Aí quando você passa perto da polícia, o que eles fazem? Pede para parar para tirar uma foto. É mais ou menos assim. Daniel, brigadão, cara. Valeu, vamos aí. Tamo junto. Satisfação. Satisfação é minha. Cambada de gente fina. Eu e o Gabriel e essa turma de gente fina, a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer ao Gabriel aí essa oportunidade de conhecer essa turma bacana que vocês têm. Com certeza. A gente que saiu do Brasil sabe a dificuldade que é no Brasil, apesar de ser um país lindo, maravilhoso, com todo o potencial. E a gente aqui tem esse intuito de querer nos unirmos ainda mais e poder estar ajudando o pessoal aí também. Conhecendo vocês aí agora também, seguindo o canal, podendo saber mais a respeito de todo mundo aí, da galera toda. Estava conversando com o Gabriel aqui, pessoal. A gente está com plana aí, ele está pensando em fazer uns eventos aí no futuro, se tudo der certo. Para a gente tentar, se possível, a gente não está prometendo nada, mas se possível poder ajudar aí as pessoas aí. E a gente vai fazer, já está formada essa parceria com o Tiagão aqui, a gente vai estar buscando de alguma maneira juntar essa paixão que nós temos e estender aí também o convite para vocês aí todos. Se algum de vocês tem esse interesse de vir para cá e queira saber mais como é a vida aqui dos imigrantes em geral. Se de alguma maneira nós podemos ajudar alguns de vocês a talvez saber mais sobre como é a vida aqui nos Estados Unidos. Sigam o canal, eu sei que vão ter vários vídeos aí interessantíssimos. E fica aí o convite. Quem tem a vontade de vir conhecer os Estados Unidos, que seja passeio, que seja para trabalhar, estamos aqui. Só entrar em contato. Pessoal, Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal, que esse vídeo ficou bacana, esse vídeo ficou legal. Valeu, pessoal!